Fala galera, tudo bem com vocês? Cachamos pra mais um vídeo de Brawl E hoje pra reagirmos ao Brawl Talk As novas novidades Novas novidades ficou bom né? Mas as novidades que vão chegar aí Nas duas próximas atualizações do Brawl E eu já vou adiantando que eu curti muito Alguns pontos dessa próxima atualização Do que foi informado no Brawl Talk Beleza? Então, bora lá assistir esse Brawl Talk E comentar um pouquinho sobre cada ponto Só queria dar aqui os créditos do vídeo né? Eu vou assistir dublado No canal do Tio Gus, tá rapaziada? Então bora lá, tá aqui ó As mega caixas de volta né? Dois novos Brawlers Muita skin como sempre Três novos no modo de jogo foi bem interessante né? Aí aqui começa aquela introzinha Que é legalzinho Eu achei que tem gente que curte né? Eu sou meio alheio a esses pontos aí De atuação e tudo mais Resenha, por mim se tiver só as informações Que vai vir no jogo também Tudo bem Simbora Esse ponto é muito interessante mano Só uma coisa pra falar aqui véi Eu acho engraçado o Tio Gus Fazer a voz dos cinco Caras que vão aparecer aí Na verdade né? Eu ia falar três mas são cinco Que ainda vai ter o Ryan e o Frank Véi, essa skin do Rico já adianta que é top hein? Gostei muito véi Eu achei toda atualização vai ter visual de hipercarga agora né? Começou com o Buzz e agora vai pra o Rico Cara, que coisa linda essa skin aí ó E ela ainda muda quando você ativa hipercarga né mano? Então vai ficar bem da hora ó Tanto essa como os outros outros dois modelos Ó, esse daí Na verdade esse ainda é o mesmo modelo né? Que é o verde Ele só transforma quando você ativa hipercarga E daí é antigo ó Quem é old no jogo vai lembrar hein? Sendo que aí galera Só explicando aí pra quem não entende É, antigamente tinha uma abazinha de É, caixa brau e de Mega caixa A caixa brau você ia juntando as fichas ali À medida que ia jogando como hoje né? Tinha duzentas no caso na época Era cem na verdade Depois mudou pra duzentas Essa outra maiorzinha Tinha a cada primeira vitória Em cada modo de jogo que você conseguia né? Tipo, antigamente eram quatro modos né? Aí tinha lá piquegema Futebral Aí caixa estrelas E roubo digamos Aí cada vez que você ganhava Uma partidinha desses modos Aí você ganhava Um, digamos Um medalhão desse aí E ia juntando Quando você juntasse dez Aí você abria uma mega caixa Inclusive era interessante Porque a gente juntava Muitas mega caixas Ou caixa brau Pra fazer um vídeo de abertura de caixas Bons tempos de brau né? Não que tenha piorado Eu acho que tá até legal Da forma que tá hoje Mas remeteu ao passado Eu achei uma estratégia muito boa Tanto que trouxeram Essa atualização aí Focada né? Com brau clássico velho Eu achei muito da hora isso Ó, tá aí Nesse exemplo Só tá aparecendo no nocaute né? Mas eu acredito que vai ter Um pra cada modo No caso Sempre que atualiza ali O mapa do modo Aí a gente tinha essa fichinha E eu acho que vai ser assim também Você recebe uma mega caixa Você também recebe fichas Em missões semanais especiais E em um desafio Que será lançado no evento Como antes As mega caixas Podem ser abertas na hora Ou depois Ou juntar Pra quem Não tem a conta full Isso aqui é muito interessante Gravar um vídeo Fazendo essa abertura Mas pra mim por exemplo Que minha conta já tá Praticamente full Eu achei A diferença que vai ter É que vai ter visuais Também nessas mega caixas né? Antigamente não tinha Era o que? Inicialmente né? Era ponto de poder Moeda Ponto de poder Moeda Moedas Ponto de poder E eu acho que tinha Acessório Quando chegou no jogo Acessório Star power né? Tinha esses pontos só Mas depois começou a chegar Muita coisa no jogo E também tiraram as mega caixas Vai ter visual também Icones de perfil né? Essas coisas Interessante Sim Tinha brawler Logicamente né? Que era o que a gente Mas queria Era ganhar brawler Essa de bling É da hora mano Também Essa de gema também Eu gostei das três Esses modos vão ser da hora Velha véi Ó Aqui eu preciso falar um ponto Tá? A gente vai ter esse Modo aí Embate de sódias Cara Esse daqui não é pra quem Quer subir troféu Né? Isso daí vai ser pela zoeira Porque o brawler Da atualização É genial velho Eu acho Assim que eu vi Daí eu falei Mano Quando esse modo chegar Vai bugar o jogo Porque sempre buga Nas atualizações Mas eu acho que Nesse modo específico Vai bugar muito Porque toda vez que você Matar o adversário Você vai se tornar ele Então cara Vai ser engraçado né? Vai ser bem diferente E eu achei da hora Essa criação aí Desse modo Os dois modos Que mostraram até agora Eu achei legais Da hora Da hora mesmo Legal Ó De fato aqui A gente vai estar Num brawl clássico Não vai ter Acessório Não vai ter Algum outro recurso E só vai ter Um poder estrela Realmente remetendo As origens do brawl Né rapaziada Vai de fato Ser os brawlers De quando A gente começou a jogar Lá em dezembro De 2017 Eu acho né Foi quando a gente Começou a jogar Então realmente A gente vai voltar As origens de fato Sem tirar e nem pôr nada É como voltar Para 2019 Quando Drew e Marzio Nem existiam 2019 mano Eu voltei muito Né 2017 Então Essa skin É da hora Eu acho que na verdade A Supercell Já deveria ter Atualizado As skins antigas Há um tempo Tá Ela decidiu Não atualizar Decidiu mais Trazer uns remodels Aí com a coloração Diferente Então trazer outras skins Mesmo Por isso que as skins Mais antigas Estão ficando Para trás Ela está aprimorando As skins novas É mas da hora Da hora Essa daí Eu não gostei muito Achei feinha Do Brock Eu achei um pouco Paia A coloração Dessa ficou um pouco Melhor Do Rico Ficou boa A coloração E é isso Mano Esse visual Do Bull Vinking Da hora Viu Mas Eu não entendi Esse Bull Vinking Eu acho que vai ser O remodel Da skin Que já tem no jogo Esse remodel Ficou muito bom E a variação Colocando o cabelo Dele laranja Ficou boa Também Mas é só Uma coloração Extra Então é um skin De 29 gemas Provavelmente Mas que eu achei Da hora Esse remodel Ficou bom Assim como Do Frank E de fato Todo mundo achava A skin de Frank Das cavernas Uma das skins Mais feias do jogo Olha o visual Da Ems Não achei tão interessante Esse visual Esse do Bull Eu achei bem da hora Galera Do RT Legalzinho também O Ângelo É um brawler Estranho Beleza Também não gostei Tanto dessa Mas tudo bem Da Piper Achei mais ou menos Essa skin Essas skins Dessa temporada Eu achei mais ou menos Olha o Barry Até interessante Esse brawler Mas cara Eu vou confessar Um negócio Para vocês Hoje Eu não estou Me animando muito Com o lançamento Dos brawlers Por que galera Porque para mim Para mim Exclusivamente Está ficando algo Muito repetitivo E tipo assim Eu achei Algo que aconteceu Com o Clash Royale Também Quando começou o jogo O jogo foi lançado Tinha sei lá 30 cartas No brawl Tinha 21 brawlers Então eu gostava De todos os brawlers Eu acho que até chegar Em uns 50 ou 60 Eu curtia muito Jogar com todos os brawlers E tipo Eu sempre tinha o foco De colocar todos os brawlers Na classe 25 Tanto que Quando você for ver Um vídeo meu No meu canal Mostrando a minha conta Você vai ver que Todos os brawlers antigos Eu tenho cerca de 50 e poucos Brawlers Pelo menos na classe 25 Tem muitos aí Na classe 26 27 28 29 Até na classe 30 Tem alguns Mas Recentemente Eu parei de fazer isso Porque mano É muito brawler Para jogar E eu não estava Me divertindo mais Principalmente com os brawlers Mais recentes Até brawlers fortes Tipo o Angela É um brawler forte Mas eu não subi ele O Keith Chegou muito forte Não subi ele Quem mais? O Larry Estava muito forte Também não subi ele Porque o lançamento O lançamento de brawler Está muito constante E daí A pessoa acaba jogando Só para subir troféus E se estressando com o jogo Que é para você se divertir Então Eu confesso para vocês Que toda vez que Anuncia um brawler novo Não é o brawler Que me empolga Para a próxima atualização Normalmente São modos de jogo Algum skin Eu curto Ou alguma coisa desse tipo Mas os brawlers Não me empolgam mais Como já me empolgavam antes Então é isso A realidade de hoje No brawl Essa característica dele Eu achei interessante Dele carregar a super Com a cura Interessante Quanto ao visual dele Eu achei estranho É isso Não gostei muito não Assim como o visual Do outro brawler Não me agradou muito não Mas deixa aí sua opinião Nos comentários Olha o visual dele Cara Não curti não Esse visual Sei lá Não sei Aí alguns detalhes Da atualização Que vai melhorando Que eu acho interessante Também É muito interessante Isso Rapaziada Muito massa Tá legal Esse daí Hipercargas Um ponto muito interessante Também da atualização Eu tenho todas Hoje no jogo Vai chegar Do barley Esse daí Do frank Pode ajudar ele Mas pode atrapalhar também Porque como é que Um tanque Vai estar quebrando Tudo ali mano Complica né A hiper Da pipe Eu acho que vai ser Uma das melhores Do barley Também é bom Mas essa daí Da pipe Da em Também eu achei Que é uma boa Do rico Na verdade A maioria aí São boas Rapaziada Esse do gale Também que empurra Duas vezes Bem interessante Aí vem Aí vem o outro Modo de jogo O Watson Eu chamo de surge Não tem jeito Eu achei interessante A mecânica dele Tipo ser um Brawler que Você progride Com ele Três níveis É assim como É o surge E é algo Até que eu pensava Recentemente Que a supercell Sempre faz Brawlers Parecidos com outros Com características Pelo menos E ela não tinha feito Nenhum Com a característica Parecida com Do surge Eu tinha pensado Talvez eu tenha falado Até no react Do Brawl Talk Recente De algum vídeo Atrás Ela não tinha feito Agora fez Então eu acho interessante A supercell Trazer essa mecânica De progresso A cada vez Que você utiliza O super De forma geral Eu não acho Que esse brawler Seja tão interessante Pela forma Que ele ataca Rapaziada Vocês vão ver Aí Ele vai explicar Bem Um ponto interessante Que a supercell Só tá lançando Brawler mítico Agora né Sabe por que né Por conta dos vales Pra não ficar tão fácil Da galera liberar Mas enfim Isso aí eu já Falei tanto Que eu não vou Estar chovendo Molhado não O ataque ali É bizarro O primeiro É um Hit ali né Beleza A super Interessante Ó O meu ponto Aqui véi Desse brawler É esse terceiro nível Cara Não existe O cara Dar 3 tiros Tão distantes Um do outro Vai pegar um só Cara A supercell É assim ó O ataque dele No terceiro nível Pô Pra você pegar Terceira Terceiro nível Eu acredito que vai demorar Um pouco né Pra você atacar E pegar assim Só se o cara tiver colado E você vai servir Tinha que ser assim ó No mínimo Fazendo com o dedo Mas pra mostrar pra vocês né Tá assim ó O cara que tá Aqui no meio Vai escapar mano Então tinha que ser assim ó Aí de certeza Pegava pelo menos um Mas era possível Pegar dois Mas do jeito que tá Tá bizarro Ó pra aí Vou nem falar nada Beleza Beleza O visual Paia né Como sempre A supercell Ela é estratégica Ela sempre lança Um brawler Com skin de 29 gemas Porque ela vai fazer Com muita facilidade E rápido né Só uma roupinha E a alteração da cor ali Bem simples Porque tem muita gente Que assim que ganha um brawler Já quer um skin pra ele mano A supercell vai e faz isso Porque sabe que Skin de 29 gemas Só são vendidas assim Ou pra jogadores Que realmente não conseguem Investir no jogo E querem qualquer skin né Só pra mudar a cor ali E tal Então ela sempre faz isso né Mas skin de 29 gemas Eu já não compro mais não Esse daí eu achei O menos interessante De todos Mas não é ruim não Mas sei lá Vamos ver na prática mano Vamos ver Beleza Essa aí é muito da hora Eu gostei dessa skin mano Da Jack Eu nem sei mano Esse daí eu fiquei Em aberto Esse daí do Gale também É até boazinha as duas Do Sprout eu achei bem legal Essa skin mano Não terminamos Ainda teremos Três repopulações a caminho As habilidades do Frank Necessária Remote do Frank Achei interessante mano Esse daí Frank realmente Tá muito mal no meta Isso vai ajudar muito Ele principalmente Contra outros tanques A verdade é que O Frank sofria Pra outros tanques A Meg vai ser um tanque Agora Literalmente né Eu acho que vai melhorar ela O Chester também Precisava desse Buffzinho né 2560 Interessante esse ataque né Skin Legalzinha Eu achei Barley Mais ou menos Essa skin Ele já tem skin Melhor do que essa Doug Legal mano Essa skin Do Mr. P Eu achei bem da hora Essa skin também galera Mas eu acho que vai ser De 150 Ou mais até gemas Então eu acho que Eu não vou comprar não Essa da Amber Tem um visual interessante né Legalzinho também Eu achei engraçado Eles colocarem aí No Brawl Talk Essa alteração do título Necessário retirar também Véi Eu não tenho opinião Formada sobre esse Remodel da skin Do Brock Véi Sendo sincero com vocês Mostrar aqui pra vocês Esse visual Véi É Esse visual Realmente precisava De uma melhoriazinha Como eles fizeram Com o Dubu né Mas eu não sei ainda Véi Esse cabelo dele Não sei Véi Vamos ver quando chegar No jogo né Eu acho que vou achar melhor E depois de um tempo Acostumado com esse visual Quando eu olhar pra um antigo Eu vou falar Não de fato Esse tá melhor Mas a primeira Batida de olho assim Eu achei um pouco estranho Certo Essa sim é brava mano Mas enfim Esse foi o Brawl Talk Rapaziada Acabamos aqui né Espero que você tenha curtido Deixa a sua opinião Nos comentários Deixa a sua opinião Sobre a minha opinião Também aí nos comentários O que você achou O que você concorda Ou discorda de mim E é isso Um abraço Até a próxima Valeu E é isso